E a repórter Simone Braga está ao vivo no Palácio Pedro Ernesto e traz outras informações sobre a sessão desta quarta-feira. Boa noite, Simone. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos. Foi aprovado também, segundo a discussão, o projeto de lei de autoria dos vereadores César Maia, Tarcísio Mota e Chico Alencar, que declara como patrimônio cultural de natureza e material da cidade, no Rio de Janeiro, o Teatro Tablado, situado no bairro do Jardim Botânico. Vários vereadores solicitaram coautoria do projeto. Vamos ouvir os vereadores? Não deixa de ser uma homenagem também a uma grande mineira radicada no Rio, Maria Clara Machado, que nos deixou em 2001, portanto, há 20 anos, mas marcou sua vida, seu amor ao teatro. Parabenizar o vereador César Maia, que apresenta esse projeto importantíssimo para a cultura, importantíssimo resgate e para a valorização desse espaço do Teatro Tablado, na cidade do Rio de Janeiro. E a cantora Elza Soares também será homenageada aqui na Câmara do Rio de Janeiro com o título de cidadã menemérita do município. O projeto foi aprovado em segunda discussão e segue para a sanção do prefeito. Obrigado. Obrigado.